Há dois dias para o Enem, os alunos vêm aproveitando essa reta final para revisar conteúdos. E as Midantas têm 18 anos e pelo terceiro ano consecutivo vai fazer a prova. Mesmo estudando há muito tempo, a jovem está ansiosa para o teste. É um momento muito decisivo na minha vida e eu vim me preparando ao longo do ano, então realmente gera um nervosismo. Já João Cairo Bevenuto tem 16 anos e esse vai ser o primeiro exame feito pelo estudante. Apesar de ainda estar no segundo ano do ensino médio, ele já quer garantir a experiência para o ano que vem. Porque eu quero já me preparar, já sentir como é a tensão, o clima de como é estar na sala fazendo a prova do Enem. É simplesmente por isso, ter experiência e já ter uma boa nota já, se Deus quiser, no próximo ano. Em uma escola localizada no bairro Maurício de Nassau, 200 alunos vão fazer a prova do Enem este ano. Deste total, cerca de 100 estudantes estão indo pela primeira vez ao exame. Mas a maratona de estudos vem desde o começo do ano. É o caso de Gustavo Santiago. Esse também é iniciante no Exame Nacional do Ensino Médio. O estudante ainda está no primeiro ano e já quer sentir a pressão dos dois dias de aplicação do Enem. Eu decidi fazer o Enem este ano por causa de obter a experiência de dar pressão na prova para já chegar mais tranquilo quando for valendo mesmo no terceiro ano. Por causa da pandemia, os candidatos devem ficar atentos aos protocolos de segurança que precisam ser seguidos durante a realização da prova, como o uso obrigatório de máscara nos locais de aplicação, por exemplo. De acordo com o Inep, além do uso da proteção na abertura dos portões, nos corredores, nas filas para a entrada das salas ou nos banheiros, é necessário manter o distanciamento de um metro e meio entre os demais participantes. Os candidatos podem levar um frasco de álcool em gel e em todas as salas de aplicação o produto vai ser disponibilizado. Quem quiser pode usar luvas transparentes ou semi-transparentes. O Inep ainda afirma que as provas estão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano há três meses da aplicação. Portanto, não oferecem risco de contaminação por contato. Orientações seguidas, o descanso também é importante para esses dias que antecedem a aplicação das provas. O coordenador pedagógico do Ensino Médio do Colégio GGE, Tárcio Augusto Farias, afirma que relaxar a mente e apenas revisar alguns conteúdos é o necessário para se sair bem neste Enem. Para esse momento ele precisa pensar em descansar. Então ele vai precisar pensar nesse último momento daquela revisada naquele conteúdo, não conteúdo novo, mas principalmente revisão de conteúdo que ele já sabe, o que é que ele tinha dúvida, o que é que nos simulados que ele fez ele identificou que não estava conseguindo fazer. E aí para chegar descansado, relaxado no sábado, pensando só em se preparar para a prova. Ele ainda traz dicas do que fazer no dia da prova. Pronto. De importante, ele precisa lembrar que ele tem que levar o cartão de inscrição. Cartão de inscrição, documento com foto. Esse documento com foto não pode ser carteira de estudante, ele precisa ser um documento oficial, mesmo com foto. A velha caneta transparente com tinta preta, esse é um ponto importantíssimo, não confundir com caneta azul, levar seu lanche dentro de uma bolsinha, a bolsinha pode ou não ser revista. E a partir daí tomar cuidado principalmente com equipamento eletrônico. Geralmente no Enem eles recebem uma bolsinha e colocam equipamento dentro e essa bolsinha é lacrada. Mas ela precisa estar desligada e chegar no horário. Obrigado. Obrigado.